Amores, eu quero fazer aqui uma receitinha, eu vou fazer aqui um bolo de frocão. Eu coloquei duas xícaras de frocão, uma xícara de leite, três ovos, uma xícara de óleo, como meu óleo não deu, aí eu coloquei um pouquinho de banho porque eu tô sem óleo, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento royal e uma pitadinha de sal. Tá bom? Eu vou colocar tudo aqui no liquidificador, tudo aqui no liquidificador e vou bater, tá bom? Primeiro eu vou colocar o ovos, o ovos, vou colocar o açúcar, vou colocar o óleo, e vou colocar a pitadinha de sal, tá bom? Pitadinha de sal e vou bater primeiro isso aqui, eu gosto de bater primeiro as coisinhas aqui, tá? Gosto de bater. Ó, já bati, ficou um creme, meninas, ó, um creme bem maravilhoso. Agora eu vou colocar aqui o... Já outrei a forma, tá ali, vou colocar o flocão, e vou colocar o leite, leite, e vou bater novamente. Ó, o forno já liguei, tá ali. Gente, eu tô sem meu forninho, por isso que eu quase não tô fazendo receitinha. Tem que tirar tudo de cima, meu forninho, eu dei pro meu menino, levar lá pra marmitaria, que eles tão precisando muito, e eu fiquei sem forno. Mas eu tenho fé em Deus que a hora que as coisas melhorarem, eu compro o outro pra mim. Ó, meus amores, tá aqui. Tá, já deixei aqui. Aí, como eu vou fazer um de chocolate pro José, aí eu já vou aproveitar, daí eu vou colocar os dois pra assar, tá bom? Vou fazer um com essa massa aqui, ó. Eu nunca fiz, gente. A minha cozinha tá escura aqui, meninas, pera um pouquinho. Eu não acendi a outra luz. Deixa eu acender aqui pra vocês verem. Ó, eu vou fazer com essa aqui, ó, Floresta Negra. Vocês já usaram essa marca? Primeira vez que eu vou usar. Daí eu vou fazer pro José, esse aqui que ele tá querendo comer de chocolate. Aí eu vou colocar... Aí eu vou colocar, tá, pra... Daí a hora que eu deixar tudo prontinho aqui, daí eu mostro pra vocês. Amores, agora eu vou fazer de chocolate, tá? É de caixinha, tá, gente? Eu vou colocar aqui três ovos. Vou colocar três colheres de margarina. Pede na receita, tá? Três colheres de margarina. Só um pouquinho. Gruta, né? É, meus amor, deixa só eu movimentar a margarina aqui. Aí. Três colheres de margarina. E ele não vai açúcar, tá? Vai uma xícara de leite. E vou bater. Vou bater porque o de flocão tá ali esperando. Meus amores, coloquei aqui o chocolate. Né? Coloquei o bolo. Esse daqui que eu mostrei pra vocês no começo, ó. Floresta negra. E vou colocar mais uma colher de chocolate, porque o José quer bem chocolatado. Aí eu vou colocar ali pra poder... Melhorar. Uma colher grande. Eu coloquei uma colher dessa daqui e mais meia. E vou bater novamente. Bom, vou bater novamente. Já fiz tanta baguncinha aqui, ó, pra vocês verem. Meus amores, vou colocar por real. Então, só um minutinho. Menos de um minutinho. Meio minutinho só, tá? Só pra misturar. Só pra misturar. Meus amores, ó. Coloquei dois bolos pra assar. Tá? Aí, quando eu tiver pronta, eu mostro pra vocês. Agora, eu vou dar um jeito nessa baguncinha aqui, olha. Isso aqui eu nem usei. Vou guardar. Aí, depois, eu vou fazer o recheio. Fazer o recheio do bolo de chocolate. E o de flocão, se vocês querem queijo, vocês podem usar, tá? Porque eu não tenho queijo. Meus amores, agora eu vou fazer o recheio, tá? Vou usar uma caixinha completa de leite condensado. Todinha, sabe? Aproveitar bem. Eu vou abrir ela pra me aproveitar, porque tá muito caro, não dá pra desperdiçar nada, né, meninas? A caixinha de leite condensado. Uma colher generosa de margarina. Primeiro, eu vou colocar o trigo. Ó, aqui foi três colheres de trigo. Esse é o meu recheio, tá, meninas? Ó, três colheres de trigo. Uma, duas... Essa colher grandona aqui de sopa. Chocolate. Tá? Chocolate. E agora, a margarina. Uma colher generosa de margarina, tá bom? Vou pegar esse restinho aqui. Caiu ali, vou deixar. Aí, eu vou mexer bem. Bem mexidinho. E vou acrescentar 500 gramas de leite que tá ali, tá bom? Eu vou... Porque eu até vou com a mão, não vou conseguir mexer. Eu vou parar, vou mexer bem aqui. Daí, vou mostrar pra vocês, tá bom? Só um minutinho. Ó, meus amores. Olha. Ó, ficou maravilhoso. Eu troquei de colher, porque aquela colher ali não pode ir no fogo. Agora, eu vou colocar 500 gramas de leite. 500 gramas de leite. Mexer bem mexido. Bem mexidinho, né? Ele não vai, tá? Esse recheio aqui não vai creme de leite, tá, meninas? Agora, eu vou acender o fogo aqui. O bolo tá todo a vapor ali. Ui. Eu vou colocar aqui. E vou dar mexidinho nele até ele ficar... Bom, tá, depois aí eu vou mostrar pra vocês o resultado. Meus amores, a calda já tá pronta, ó. Olha. Bem bonita. Não tem nenhuma bolinha, ó, pra vocês verem. Maravilha. Só esperar o bolo assar agora pra mim colocar, tá bom? Prontinha. Graças a Deus. Vou ligar o fogo. Deixar aqui. Para com o bolo assado, aí eu vou rechear. Meus amores, olha meu bolo de flocão. Meninas, ficou maravilhoso. Olha. Deixa eu só pegar um pratinho aqui pra vocês. Chegou visita, menina. Chegou meu sobrinho. De... E aí eu vou ter que dar atençãozinha pra eles. Eu quero mostrar pra vocês aqui o bolo. José, por favor. José, por favor. José, por favor. José. Ai, gente. Eu tô gravando aqui. José, vem. Olha, meninas. Olha aqui. Primeira vez que eu faço, meninas. Olha. Olha aqui, gente. Olha aí, gente. Que que é isso? Olha aí. Olha. Meninas. Meu bolo de flocão. Olha. Tô fazendo aqui um cafezinho maravilhoso. Olha. Olha, gente. Hum. José. Vê se você vai provar. Experimenta aí. Maravilhoso. Maravilhoso, José. Meninas, é bom, hein? Olha. E eu tô pegando com a mão. Hum. Olha, meus amores. Que coisa linda. Eu fiz pequeno, porque como só eu e José, soubesse que chegar à visita, tinha feito um bolão pra nós. Aí eu vou fazer um cafezinho aqui, ó. Pra me receber minhas visitas. Meus amores, meu bolo de chocolate derramou a metade do bolo. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas mesmo assim, gente. Ó, ele ficou mole. Mas ficou muito bom. É o recheio é feio. Não é um recheio bonito. É o que eu tenho no momento. Mas a gente tem que mostrar. Vamos pra lá, vamos. Mostrar o perrengue da vida também, né? Não mostrar essa coisa linda, não. Então, ele derramou no fogão. Meninas do céu, ó. Mas ficou macio, meninas, olha. Ele ficou muito mole. A massa maravilhosa. E minha forma não é grande. Olha pra vocês verem. Gente, mas ficou maravilhoso, ó. Não ficou bonito o recheio. Não ficou aquele recheio lindo. Mas o bolo ficou, gente. Olha pra vocês verem. Ó. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Muito bom. O outro bolo, ó o que sobrou. Ó. Minhas visitas. Só sobrou esse pedacinho aqui. Fiquei muito feliz. Nem esperava receber a visita, né? Eu tava fazendo aqui pra nós. Nem imaginava que ia chegar a gente. Eu fiquei muito alegre. Muito alegre. Meu sobrinho, minha sobrinha. Todo mundo comeu. E o bolo ficou aqui, gente. Agora eu vou servir pra criança. Eu não vou mostrar porque eles estão sem camisa, tá bom? Os amores, ó. Eu quero mostrar pra vocês a capinha de panela que eu fiz pro caminhoneiro. Eu fiz, ó. A da professora, sim, carreirinha. Mas a minha eu fiz mais carreirinha. Eu fiz mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fora o ponto baixo. Meio ponto. Isso aqui é meio ponto, tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês certinho aqui. Pera um pouquinho. Aqui foi meio pontinho que eu fiz, ó. Daí eu fiz da panelinha de pressão, ó. Eu coloquei noventa correntinha. Eu peguei, dobrei a linha, sabe? Em duas partes. Pra ficar uma correntinha bem resistente. Fiz também da panelinha a mesma coisinha. Noventa correntinha. Aqui é uma panelinha simples. Deixa eu fazer arroz, ó. Então, o fundinho dela também. Ela também, ela fez assim, uma, duas, três, quatro, cinco. Ela eu fiz com cinco carreirinhas. Mais uma de ponto alto, ou ponto, meio ponto, meio ponto, desculpa. Ó. Porque ela é menorzinha, né? Então, ela eu fiz menos carreirinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis com uma, meio ponto. Então, tá aqui. Concluída, com sucesso, graças a Deus. Olha, gente. Os caminhoneiros. Porque diz que ranha muito na carreta, né? Aí, a panela fica protegida. Ó. Maravilhosa. Tô muito feliz, muito grata ao Senhor, né? Por mais esse trabalhinho que o Senhor me preparou para mim. Preparou para mim trabalhar, né? Porque tudo que nós crocheteiras faz é com muito amor e carinho, né? Então, muito gratificante. Por menos que seja um trabalhinho pequeno. Mas, para mim, é maravilhoso. Aqui, nós cobramos R$ 35,00 cada capinha, tá? Ó. R$ 35,00 cada capinha. Então, ficou R$ 70,00 as duas capinhas. Tá bom? Graças a Deus. Então, tá bom, meninas. Olha aí. Maravilha. Meus amores, vou começar. Vou pesar umas peças, joginho de banheiro. Vou começar pesando aqui. Zerei a... A balança. Esse aqui é o... Deixa eu ver. Olha. Ah, a tampinha do vaso. Aqui a tampinha do vaso. Deu R$ 285,00 a tampinha do vaso. Depois eu vou mostrar para vocês com ricos detalhes, tá? Aqui é o tapetinho. Tapetinho da pia. R$ 293,00. R$ 294,00. R$ 293,00 o tapetinho. O outro tapetinho. O outro tapetinho. Vamos ver. R$ 325,00. Esse aqui ficou maiorzinho. Deu R$ 325,00. Agora eu vou colocar todas as peças, tá? Os dois tapetinhos. E a tampinha do vaso. Ficou 904,00 gramas. Eu fiz um joguinho de banheiro. Agora essa passadeira. Essa aqui eu sei que é bem pesada. Vamos ver ela aqui agora. Olha, essa passadeira deu 811,00 gramas. Quase um quilo de barbante. Para fazer essa passadeira. Aí agora eu vou pesar, né? Pesar não, eu vou medir todo mundo. Vou afastar aqui, né? Para mim. Para mim medir. Começar pelo joguinho de banheiro. Isso aqui, meus amores, é a tampinha do vaso. Ela ficou perfeita na minha tampinha do vaso. Ela ficou com 59 centímetros de comprimento. Por a largura. 46 de largura. Tá bom? 46 ou 55 de comprimento. Essa aqui é a tampinha do vaso. Agora os tapetinhos. São joguinho de banheiro econômico. O tapetinho da pia ficou... 67 de comprimento por... Que tamanzinho ótimo, né? 47 de largura. Esse é o tapetinho. Deixa eu ver o outro tapetinho. Deixa eu ver aqui o outro tapetinho, meus amores. Esse aqui é o que ficou maiorzinho. Deixa eu ver. Ele ficou 68 de comprimento. Por... 50 de largura. Esse é o tapetinho maior, tá? Ali é o pé do vaso. Esse aqui é o tapetinho do pé da pia. E agora eu vou tirar aqui, porque a passadeira é grande. Para mim medir a passadeira. Só um pouquinho, meus amores. A passadeira, ela é bem grande. Vou estender ela aqui. Deixa eu tomar ela bonitinha. Deixa eu medir ela. 1,34 metros, meus amores. De comprimento. 1,34 metros por... 56 de largura. Ela ficou grande. Ela ficou maravilhosa. Bem... Bem linda, meus amores. Ficou maravilhosa essa passadeira. Ficou linda, linda, linda. Amei ela, meninas. Ela... Não é uma passadeira econômica, viu, gente? Ela gasta muito. Depois eu vou mostrar em ricos detalhes para vocês. O acabamento dela. Gasta bastante. Gasta bastante. Eu vou mostrar também a linha que eu usei, tá? Para vocês. Tudo certinho. E... Também vou ali buscar a etiqueta, que eu esqueci de pôr a etiquetinha nela. Meus amores. Eu estou colocando a etiquetazinha aqui, tá bom? Ó, já... Eu pensei que estava gravando e não estava. Eu mostrei a etiquetinha para vocês, mas não estava gravando. Já coloquei a etiqueta. Vou mostrar tudo para vocês, ricos detalhes. Tudinho. Tá bom? Olha, meninas. Meninos. Ó, a etiquetinha. Cida crochê. Minha etiqueta está acabando, gente. Meus amores, eu usei aqui a barroco, rapadura. Ó. Depois eu vou mostrar a linha certinho para vocês, tá? Eu usei a barroco, rapadura. Eu fiz aqui quatro, cinco carreiras de ponto alto, uma carreira de ponto baixo aqui, mais outra carreirinha. Aqui é ponto meio, meio alto, né? Aquele ponto meio alto. Aqui é um ponto baixo. Esse aqui é o ponto meio alto. Meio alto, ó. O ponto... Tem o ponto alto, né? O meio ponto. Esse é o meio ponto. Tá, meninas? Tá me fugindo da memória. Aqui é o cru da Aerohome. Eu não trouxe para vocês porque eu já comecei outro trabalho com ele. Eu não quis fazer remate no meu trabalho, tá bom? Essa passadeira aqui, vocês viram que ela ficou com 1,35m. Ficou bem larga, com 55 de largura. Foi uma coisa assim, gente. Se eu esqueci, vocês vão ver no vídeo. Porque, gente, eu ando muito esquecida. Gente, ela ficou linda, rica em detalhe. Ela não tem nada em babadão, não. Ó. Faz o barulhinho. Nem diz a minha amiga, Carla Cristina. Gente, ela é linda. E eu esqueci o nome... Meu Deus, o que que eu fiz aqui? O nome da professora. Ai, não lembro se é Adriele ou Adriana. Gente, eu tenho mais trabalho. Depois eu falo pra vocês. Gente, eu fui mexer no vídeo aqui e acabei cortando. Ô, meu Deus do céu. É, gente, olha a etiquetazinha. Linda, ó. Cida crochê. Ela é rica em detalhe. Eu usei aqui a barroco. Depois eu vou mostrar pra vocês a linha. Aqui eu usei o cru da Aero Roma. Tá? Eu não trouxe o restinho, porque eu já comecei outro trabalho. Aqui eu coloquei uma, duas, três, quatro. Cinco carreiras de ponto alto. Aqui é uma carreira de meio ponto. Aqui é a carreira de ponto baixo. Tá bom? E aqui as carreiras de barbante cru, né? Ó. Dois pontinhos altos. Uma correntinha. Dois pontinhos altos. Uma. Duas correntinhas. Não é uma, duas, tá? Desculpa, meu povo. Aqui, na parte lateral, é dois pontinhos. Aqui na parte oval, é quatro pontinhos. Essas mensagens incomodam. Quatro pontinhos. Ó. Parte lateral, tá? E aqui na lateral, que eu não mostrei pra vocês, é dois pontinhos. Tá bom? Essa é a passadeira, gente. Ela ficou linda. Depois eu vou pôr todos aqui, pra vocês quiserem tirar plinx, tudo certinho, tá bom? Ela é linda, gente. Ela não é econômica, tá, meninas? Ela não é uma peça econômica. Eu gastei... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu usei mais um tanto, bem mais do que esse aqui. Não deu. Eu fui lá, comprei esse outro. A cor dele. 73,89, deixa eu focar. Ó. 73,89, a cor rapadura. Ó o pouquinho que sobrou. Muito pouquinho. Então, vocês têm que comprar dois novelos. Porque um só não dá. Porque aqui eu já tinha usado. Eu... Porque ele tem bastante, ó. Então, um só não dá, viu, meninas? O outro que eu tinha, tinha mais do que esse aqui. E eu comprei mais esse. Tá? E usei o cru da Aero Roma, que eu já falei pra vocês, né? Nesse trabalho aqui. E ele ficou essa belezura. Olha, gente. Coisa mais linda. Muito linda, né? Meus amores, aqui tá o joguinho de banheiro. A telinha. Foi feito assim. Eu copiei o vídeo aula. Gente, esse tapetinho, eu só peguei... Foi por uma foto, sabe? Eu só copiei essa partezinha aqui de uma artesã. O resto eu fiz por uma foto que a professora... A cliente me mandou, sabe? Então, ele foi só por uma foto. Eu não sei quem criou. E aí, pela foto, eu fiz o joguinho pra cliente, tá bom? Então, eu não copiei de vídeo aula. Viu, meninas? Pela foto eu fiz. Ó. Ficou muito lindo. Um jogo muito bonito. Combinou as cores. As cores foi a escolha da cliente, tá bom? Tudo aqui eu fiz as cores... Pedido da cliente. Esse daqui é o laranja da bandeirante. Era um resto que eu tinha. Sobrou bem pouquinho, tá ali. Depois eu vou mostrar pra vocês. E eu criei essa peça linda aqui, maravilhosa. Foi só por uma foto. Coloquei aqui a pérolazinha. Aqui tá a tampinha do vaso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tapetinho. Aqui é o tapetinho. Deixa eu pôr ele assim. Olha, gente, o tapetinho. Tá aqui maravilhoso. Muito lindo. Ó, meus amores. Olha aqui. A etiquetinha de coraçãozinho. Cida crochê. A cor dele é essa aqui que tá aparecendo pra vocês. Um laranja muito lindo. Esse daqui eu não tenho mais. Acabou. Tá? É o laranja da Monte Collor. Da Barroco Monte Collor. Prêmio. Lindo, maravilhoso. Mas acabou, tá? Por isso que eu não trouxe aqui o novelo pra vocês verem o código. Porque não tem mais. Tá? E... Olha, ele é um tapetinho econômico, né? Que nem vocês viram. Eu comecei com quatro pontinhos. E vai aumentando. Cinco. Seis. E vai aumentando. Aqui nas correntinhas sempre você coloca dois pontinhos. O aumento dele é na correntinha. Ele é aquele tapetinho diagonal, né? Não falei pra vocês. Eu fiz pela uma foto, viu? Aqui tá o outro tapetinho. Que é igual, só o menorzinho, né? Que é do pé da pia. Do pé do vaso. Aqui minhas criantes não gostam daquele partidinho, tá, gente? Elas gostam desse daqui. Tapetinho mesmo. Mesmo modelinho. Minhas flores. Coloquei essa pérolazinha linda, maravilhosa. Gente, lindo. Ficou perfeito esse jogo. Perfeito mesmo. Amei. Ele é bem econômico. Vocês viram, né? Bem econômico mesmo esse jogo. Agora eu vou mostrar pra vocês a linha. Esse aqui é o barroco. Não tá aparecendo, mas ele é um verde mais bonito. Mas não tá focando, tá, gente? Não tá focando ele. Ele não é da Premium. Ele é da... Não é da Monte Collor. Ele é da Monte Collor, parece. É barroco. Deixa eu pegar ali um novela que eu vou conferir certinho pra vocês. Ele é da barroco, tá? Não é da Premium, não. É daquela outra, tá? Ela é um pouquinho mais em conta. E aqui é o que eu falei pra vocês. A bandeirante, né? Laranja. Muito lindo. Maravilhoso. Sobrou esse pouquinho aqui, ó. Faz tempo que eu tenho esse bandeirante aqui. Gente, já fiz outros trabalhos com ele. Ainda sobrou esse pouquinho. E o rapadura que eu já mostrei pra vocês também, né? Com rapadura. Que eu falei pra vocês que eu gastei bastante dele. Já comentei aí no vídeo. E agora eu vou arrumar a mesinha aqui pra mostrar pra vocês. Já eu volto. Olha, meus amores. Já montei o cenário aqui. Desocupei a mesa. Mostrei pra... Montei aqui pra vocês. O que vocês acharam, meus amores? Vocês gostaram? Desse trabalho eu fiz com muito amor, muito carinho. Deixa eu mostrar por aqui, desse lado, pra vocês também. Olha, gente. O que vocês acharam, meninas? Coisa mais linda, gente. Se vocês quiserem tirar o print, fique à vontade. Tá bom? Fiz com muito carinho, muito amor. Graças a Deus. Muito grata ao Senhor por esse trabalho. Tá, meus amores? Tô muito grata. Muito grata ao Senhor. Por tudo que Deus tem me concedido. Lindo, né, meninas? Lindo, 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 lindo. Tá parecendo uns tapetes ali, meninas? É que eu recolhi e deixei ali, gente. É a realidade de uma crocheteira. Vida de crocheteira, né? Um monte de coisa pra fazer e é assim mesmo. Ah, meus amores. Deus abençoe vocês. Eu vou finalizar o vídeo também agora com vocês, tá bom? Gente, bom dia. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. O vídeo hoje foi blog de crochê. Que Deus o abençoe vocês. Tenho uma segunda-feira abençoada por Deus, tá bom? Que Papai do Céu ilumine a vida de vocês. Gente, quem gostar do meu trabalho e quiser entrar em contato comigo, só deixar lá no meu canal que eu mando o número pra vocês. Quem quiser fazer encomenda, tá bom? Eu tô, olha, muito grata ao Senhor. Preciso muito. Que Deus abençoe vocês. Bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês, meus amores? Eu já tomei um banhozinho. Já deixei o José na escola. Já fiz aqui um blog de crochêzinho pra vocês. Estou muito grata ao Senhor. Eu vim aqui começar mais um vídeo pro canal. Esse vídeo é blog de crochê. Quero mostrar pra vocês a minha produção dessa semana. Que acabou, né? Essa foi a minha produção, tá, gente? Eu fiz um joguinho de banheiro, uma passadeira. Por conta, eu passei uns dias muito mal, né? De saúde. Eu não aguentei produzir muito. Produzi bem pouco. Mas graças a Deus, tô ali começando mais uma passadeira. Que é da mesma cliente. E se Deus quiser, daqui pro final de semana, também eu mostro ela pra vocês. Meus amores, eu quero pedir carecidamente pra vocês. Gostou do vídeo? Deixa bastante like pra mim. Quem ainda não é inscrito, inscreva no canal. Adiciona o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui, meninas. Tá bom? Quem gosta de crochê? Gente, o meu canal é um canal simples. É a vida de uma crocheteira. Sou sola, sou mulher sozinha. E tem um netinho que tá aqui comigo. Glória a Deus, aleluia. É nós dois. Graças a Deus. Eu tenho família aqui perto, mas na minha casa mora eu e meu neto. Pra honra e glória do Senhor Jesus, sou muito feliz, muito grata. Sou cristã. Sou uma serva do Senhor. Tenho uma alegria muito grande de adorar aquele Deus que tudo pode. Eu quero deixar pra vocês o Salmo 91. Medita no Salmo 91 nessa segunda-feira. Eita, glória a Deus, né? Gente, eu vou encerrar o vídeo. Já vou editar por no canal. E vou gravar novamente a rotina da casa pra vocês. Só que esse da casa, da limpeza da casa, vai só amanhã na terça-feira, tá bom? Vocês vão me ver com a mesma roupinha. Tomei um banho, coloquei essas roupinhas. Porque eu vou gravar os dois vídeos, né? Então, eu já nem vou trocar, gente. Vocês vão me ver hoje e amanhã. Tá bom? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima abençoada segunda-feira. Que a semana seja uma benção na vida de vocês. Que Papai do Céu livre vocês dos acidentes. Livre vocês do perigo. Que Papai do Céu proteja a família de vocês. Meus amores, eu amo muito vocês. Eu oro por todos os meus inscritos. Quatro horas da manhã, eu estou com o joelho prostado apresentando o meu canal pra Jesus. O meu sonho é alcançar mil inscritas. Eu já estou com mais de ano lutando por esse canal. Mas não vou desistir. Porque, meu Deus, o meu Redentor vive. Então, tá bom, meus amores. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Assiste o vídeo até o final. Tchau, tchau, meninas. Eita glória. Tchau, tchau. Eita glória.